Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês quais são as opções que tem no menu de restauração do seu celular. No caso, esse aqui é o Moto G7 Play, pessoal. E essa aba de restauração, geralmente a gente usa para formatar o nosso telefone ou para resetar alguma configuração que tem no nosso celular. A gente usa essa abazinha quando a gente está tendo algum probleminha, algum bug e a gente consegue resolver assim, sem pedir auxílio de técnico nenhum, até porque é uma coisa bem simples e quando você sabe que você tem essa ferramenta, se torna um negócio bobo, que você pode resolver na hora. Então você abre as configurações, você vai vir em sistema, não lembro, é, opções de restauração e que a gente vai ter três opções, pessoal. A primeira, que eu já mostrei para vocês, apagar todos os dados de restauração de fábrica. Basicamente, você formata o seu celular por aqui, pessoal. Vocês notem que tem um e-mail, né, atrelado a esse celular. Eu posso estar, simplesmente, limpar todos os dados e pronto. Eu posso estar formatando. Depois daquele clique ele começa a formatar. Mas ele mostra que tem esse e-mail aqui, né, pessoal? Eu recomendo vocês tirarem esse e-mail para que o celular não bloqueie, caso você esteja procurando essa opção de editar o formatão. Bem simples. Você vem aqui em Contas e você, opa, não é para adicionar não, para remover. Você clica aqui em Remover, você confirma e pronto. Clica ali em Remover Contas e já era. Por quê, pessoal? Eu expliquei em outro vídeo para vocês. O nosso celular, quando ele vai formatar, ele fica com esse dado salvo, né, da conta Google. Então, ele exige que eu tenha acesso a essa mesma conta Google, porque senão ele identifica com um furto ou alguma coisa do tipo, e ele fica bloqueado por esse e-mail, né, por essa conta do Google. Então, é interessante você tirar a sua conta do Google antes. Certo. Clica em apagar aqui, vê se não tem o e-mail cadastrado e pode estar formatando seu celular tranquilamente. Restaurar preferências de apps. Basicamente, você vai estar... Você irá restaurar todas as preferências de aplicativos desabilitados, modificações de apps desabilitados, apps padrão para ações, restrições de dados em segundo plano para apps, quaisquer restrições de permissão. Você não perderá os dados dos apps. Basicamente, você só vai visitar algumas configurações que você pode ter colocado e você esqueceu por onde você ativou essa tal opção, né, e ele vai estar meio que resetando essas opções como se ele tivesse sido instalado novamente. Alguns aplicativos e algumas funções que você colocou no seu celular. Beleza, pessoal? Eu não vou restaurar, não. E aqui, pessoal, é uma configuração que eu acho que as pessoas deveriam saber, é para você estar resetando algumas informações e opções do Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth. Basicamente, da rede do seu celular. Por quê? Você pode estar tendo algum problema com Wi-Fi e você acha que, sei lá, é o sistema, é alguma coisa. Basta você dar um clique aqui, pessoal, em restaurar as configurações, que o seu Wi-Fi pode estar voltando a funcionar. Por alguma configuração que você tenha colocado ou, enfim, os dados móveis é a mesma coisa. Ou você ligou para a operadora e está tudo certo lá e aí você não sabe mais para onde ir, né, para estar resolvendo esse problema de dados móveis. Você clica aqui em restaurar essas configurações e ele pode estar voltando. Pode ser que você tenha habilitado sem querer uma opção ou outra e isso acontece, e isso acontece de uma forma, digamos, natural, né? Às vezes você está mexendo aqui em uma coisa, aparece uma notificação e você, sei lá, clica sem querer, enfim, enfim, pessoal, tem casos e casos, né? E tem o Bluetooth, né, pessoal? Se você está tendo algum problema com dispositivos Bluetooth, um fone de ouvido, uma caixa de som e você já testou tudo, né? Testa isso aqui, pessoal. Isso pode estar resetando as configurações do Bluetooth e você pode estar conseguindo utilizar essa ferramenta, essa função, né, o Bluetooth. Você consegue usar ela agora sem esses problemas, né? Geralmente isso acontece, as pessoas ensinam que vão estar tendo algum problema com o Bluetooth, você clica aqui em restaurar configurações, porque ele provavelmente consegue estar voltando para o seu modo normal, né? Sem bug nem nada. Então, basicamente, são essas as opções que a gente tem no menu de restauração. Nossa, quase eu restaurei a rede. Eu só queria mostrar isso aqui para vocês, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.